Olá pessoal! Estamos aqui hoje para dar mais uma dica para vocês. Estão querendo fazer um... Estão em dieta? Estão querendo comer pizza? Eu vou ensinar sabe o que? Fazer uma pizza sem glúten, sem farinha. Gente, é uma delícia! Ó, se querem saber como é que faz isso, continue assistindo. Mas antes disso, estão inscritos no meu canal? Por que não está inscrito ainda? Não está querendo ter saúde, não? Estou aqui, ó, dando um monte de dica joia para vocês. Então, se inscreva no meu canal, nesse botãozinho aqui embaixo, ó, o vermelhinho. Tá? E vem comigo, continua assistindo que eu vou dar, ó, um monte de dica para vocês. E nós vamos precisar de... Para a massa a gente vai precisar de dois ovos, eu vou fazer com dois, mas quem quiser pode fazer com um só. Um dedinho de água, tá? Num copo. Por quê? Para ficar mais fino a camadinha da massa, tá bom? Aqui, para o meu recheio, eu vou usar tomatinho, cereja, alho poró e queijo parmesão, tá? Aqui, uma azeitona, alcaparras, sal e pimenta, ok? Você pode untar com óleo de coco, com manteiga, com azeite, tá? Só dá uma untadinha, só uma lambidinha na frigideira, ok? Tchau, tchau. Ó, gente, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, vocês estão vendo como ela tá? O queijo já derreteu, eu vou apagar o fogo. O queijo já derreteu, eu vou apagar o fogo. Vamos ver como é que tá isso, se tá bom mesmo. É só a barba, só a conversa. Hum, muito saboroso, gente. Recomendo. Hum, delícia. Esse queijo derretidinho aqui tá ótimo. Hum, vem comigo. Então, pessoal, vocês gostaram da minha dica? Viu que legal? E assim, por que que eu coloquei água? É pra deixar a massa mais fininha, mais crocante, né? Se vocês quiserem fazer só de queijo, fica bom também. Enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês aí. Ah, eu adoro pizza de frango. Põe um franguinho desfiado aí, sempre nesse momento, tá? Se quiser passar um pouquinho de molho de tomate, sabe aquele molhinho que você faz em casa? Fica jóia também. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Ó, se inscrevam nas minhas redes sociais que tá aqui, tá? Se quiserem me seguir, tá lá. Lá tem outro tipo de dica, mas eu posto praticamente todos os dias, toda semana. Tem coisa nova lá, tá bom? Então, quem quiser, continue aí. Não se inscreva de se inscrever aqui embaixo. Me seguir nas redes sociais e dar uma olhada no meu canal, tá bom? Que a Nutri tem mais dica pra vocês. Saúde sempre, tá? E o like. Não vou esquecer, hein? Like aí, gente. Até o próximo vídeo e saúde sempre!